Olá, Cassiano Bittencourt pela abertura de mercado do Investir com Sim. Um bom dia a todo mundo. São 8h53 da manhã do dia 20 do 3, dia 2024. O vídeo da organização do canal, como sempre, aqui embaixo na descrição desse vídeo ajuda a entender onde está cada coisa ali do canal. Eu começo com um disclaimer que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre o investimento, a forma como eu invisto. Não é, de qualquer forma, modo em geral indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de ontem positivo para o portfólio, um volume bom de negociação. Acontecimentos, a gente tem a Minerva com mais duas plantas habilitadas à exportação para a China, agora na Colômbia, somando um total de 12, se não me engano, 5 no Brasil, 4 no Uruguai e 1 na Argentina e agora 2 na Colômbia. Não lembro se é esse mix, mas acredito que é algo próximo disso. A abertura de mais uma ação contra a Vale pelo desastre de Mariana. De Mariana aconteceu ontem, agora na Holanda, com um valor de 3,8 bilhões de dólares. Então, um valor relevante ali, mais um pepino no caminho da Vale. A Previ, o Fundo de Previdência dos funcionários do Banco do Brasil, aumentando a participação na Vibra, a antiga, vale lembrar que é Vibra, a antiga BR Distribuidora, que foi privatizada de dentro da Petrobras. Esse aumento de 3,3% para 5%, afirmando que não querem influir na operação, mas foi justamente esse tipo de veículo que o governo usou para tentar influenciar na Vale. Na Vale, ela tem ali uma participação, se não me engano, de 8,7% ou algo do gênero. Então, não exige muita participação para começar a tentar pentelhar a operação. Então, a gente vê aí a possibilidade de mais ingerência no governo, como comentado em real e short ontem aqui no canal. A mudança do CEO da Vibra causando alvoroço, a surpresa da mudança sem qualquer tipo de aviso, e o direcionamento aparente do novo CEO, que é o fundador da empresa, é resultor em redução de posição e zeragem de posição por investidores e gestores. Aí a avaliação de se isso procede ou não, o novo CEO quer internacionalizar a marca e por aí, se isso procede ou não, são outros 500%. Mas isso aí é justamente o motivo daquele fluxo monetário muito negativo na queda de 14% que teve, se não me engano, dois dias atrás. A Pets negando a negociação para a fusão com a Petlove. Então, a princípio, nenhuma conversa com relação a isso. Como comentei no canal, a gente tem que cuidar quando sai assumindo que as coisas são o que são, porque saiu de uma fonte, não quer dizer nada. Vamos ver como é que desenvolve aqui, mas, a Pets negando qualquer tipo de conversa sobre fusão com a Petlove. A Agro Galaxy conseguindo waiver para evitar vencimento antecipado de C.R.A., de dívida ali, o que acaba positivo para a operação, porque não exige que ela tenha que levantar aquele capital previamente. Bradesco, convertendo a dívida da Queiroz Galvão, que ela tinha como garantia, como comentado na análise da Inalta nesse final de semana, está se tornando a maior adicionista da Inalta, com aproximadamente 25,5% de participação no ativo, o que meio que finaliza aquela reestruturação societária que foi comentada na análise que está no canal. Então, abre um caminho mais amplo, mais claro para a estrutura acionária da operação. E hoje a gente tem o que se chama de super quarta e tal, a decisão de juros aqui no Brasil e nos Estados Unidos. Vamos aguardar para ver justamente o que sai, tanto da decisão de juros, que no Brasil pelo menos está telegrafada, as próximas, essa e mais uma pelo menos de queda de 0,5%, como comentado pelo Banco Central no comunicado anterior. E aí vamos ver justamente o que sai do comunicado. Não acho que vale a pena ficar especulando de ai meu Deus do céu, vai aumentar, não vai aumentar, quanto tempo precisa, a ideia de querer prever o futuro é fora da casinha. Mas a gente pode ter algum nível de ideia de como é que está pensando o Fed, que deve eventualmente no futuro próximo começar a baixar juros, e o Banco Central da continuidade da queda de juros. Mas o que a gente vê é uma inflação controlada aqui no Brasil, arrefecimento contínuo lá fora também, com números não lineares na direção de um Softland, mas bem casado com o direcionamento para um Softland. Então, não é uma coisa que me preocupa. Ativos que eu estou observando mais de perto, com base no fechamento de ontem, Grupo Caso Bahia, Zemp e Alpargatas. E dúvida, dúvida eu dou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só vai lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas sempre estou tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar em Bolsa opera, com um mero detalhe, um grande beijo a todo mundo. E nos vemos aí nos shorts e reels durante o dia de hoje. Valeu galera, beijão.